É a festa do Senhor, toda a igreja é unida, reza, canta em seu louvor Bom é poder estar juntos em oração Jesus também se faz presente no vinho e no pão Vem ao Santo Espírito, só neste lugar Vem ao Santo Espírito, vem iluminar Como é poder estar juntos em oração Vem nesse lugar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook da Diaconia São Francisco de Assis Nós estamos iniciando a missa hoje com a presidência de Frei Miguel Queremos também rezar pela saúde do Padre Anderson que está um pouco adoentado E nós colocamos ele no altar do Senhor Uma intenção da falecida Senhora Francisca Babosa da Cruz Que faleceu no dia de Corpus Christi E que trabalhou muitos anos como secretária no ICESP Pessoa querida pelos padres, diáconos, seminaristas Que Deus acolhe no Reino do Céu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Purifiquemos nosso coração Peçamos perdão a Deus Para que este Deus de amor sempre habite nossos corações Senhor, eu estou aqui Venho te pedir piedade de mim Senhor, eu estou aqui Venho te pedir piedade de mim Cristo, estamos aqui Venho te pedir piedade de nós Cristo, estamos aqui Cristo, estamos aqui Venho te pedir piedade de nós Senhor, eu estou aqui Venho te pedir piedade de nós Senhor, eu estou aqui Senhor, eu estou aqui Senhor, eu estou aqui Venho te pedir piedade de mim Senhor, eu estou aqui A paixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos a Deus por seu grande amor. Glória a Deus das alturas e paz na terra aos homens, porém amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unicentor, Senhor Deus, poder de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, desde em piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, amei a nossa surpresa. Vós que tirais o pecado do mundo, amei a nossa surpresa. Vós que tirais o pecado do mundo, amei a nossa surpresa. Vós que tirais o pecado do mundo, amei a nossa surpresa. Vós que tirais o pecado do mundo, amei a nossa surpresa. Vós que tirais o pecado do mundo, amei a nossa surpresa. Vós que tirais o pecado do mundo, amei a nossa surpresa. Vós que tirais o pecado do mundo, amei a nossa surpresa. Amém. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou as suas tendas de fronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse, assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos o povo E o rebanho Do Senhor Nós somos O povo E o rebanho Do Senhor O Senhor A calma O Senhor O Senhor A terra inteira Servia o Senhor A alegria E já ele Tanto jubilosos Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Sabem que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Sim, amor, o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel até a noite Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Nós somos o povo e o rebanho do Senhor Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, quando éramos ainda fracos Cristo morreu pelos ímpios No tempo marcado Dificilmente alguém morrerá por um justo Por uma pessoa muito boa Talvez alguém se anime a morrer Pois bem, a palavra de que Deus nos ama É que Cristo morreu por nós Quando éramos ainda pecadores Muito mais agora que já éramos justificados pelo sangue de Cristo Seremos salvos da ira por Ele Fomos reconciliados com Ele Pela morte do Seu Filho Quanto mais agora estamos já reconciliados Seremos salvos por Sua vida Nós nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo E por Ele que desde o tempo presente Recebemos a reconciliação Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O reino do céu está bem perto Convertei-vos, irmãos É preciso crer de todos no Evangelho Aleluia, aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Vendo Jesus As multidões Compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas Como ovelhas Que não tem pastor Então disse A seus discípulos A Messe é grande Mas os trabalhadores são poucos Pedi, pois, ao dono da Messe Que envie trabalhadores Para a sua colheita Jesus Jesus Chamou os doze discípulos E deu-lhes poder Para expulsarem Os espíritos maus E para curarem Todo tipo de doença E enfermidade Estes são os nomes Estes são os nomes Dos doze apóstolos Primeiro Simão Chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E seu irmão João Felipe e Bartomeu Tomé e Mateus O cobrador de impostos Tiago, filho de Alfeu Itadeu Simão, o Zelota E Judas Iscariotes Que foi o traidor De Jesus Jesus enviou Estes doze Com as seguintes Recomendações Não deveis ir Aonde moram os pagãos Nem entrar nas cidades Dos samaritanos E de antes As ovelhas perdidas Da casa De Israel Em vosso caminho Anunciai O reino dos céus Existe a próximo Curai os doentes Ressuscitai Os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes De graça Deveis dar Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caros irmãos e irmãs O que me impressiona Sempre neste evangelho É que Jesus escolhe As pessoas concretas A Messe é grande Sim Mas quem vai? Então Jesus aponta Você Você Simão André Simão Zelota Judas Sadeu Tomé Batolomeu E assim por diante Ele não chamou Qualquer um O evangelista Lucas Diz que antes Ele rezou Bastante A noite inteira Estava na intimidade Com o pai E depois chamou Pessoas concretas E não chamou Anjos Gente sem pecado Basta estudar Quem são filhos Pedro O homem impulsivo Que tem grandes palavras Mas na hora Da dificuldade Da cruz Da fora Mateus Um cobrador De imposto Corrupto Simão O Zelota O anaguiste Que não Resitou Em usar A vaca Nas brigas Felipe O ingênuo Bartolomeu O orgulhoso Todo este povo Jesus Chamou Nada de gente Perfeita E a eles Confiou Concretamente Uma mensagem Vocês me representam E vão A terra da Samaria E a todo mundo E a partir Destes homens Concretos Pecadores Mas cheios Do Espírito Santo Chegou Evangelho Para cá Pela história Da igreja Pelo matírio Pelos missionários Aqui na nossa terra Tinha José De Antieta A Santa Madre Dulce Santa Madre Paulina Os Marcos De Rio Grande Do Norte Frei Galvão Gente Concreta Que espalharam Que espalharam A boa nova Mensagem De Cristo E hoje Jesus chamou Francilo Miguel Elivaldo Adriana Vitória Francisca Zilândia Antúnia Todo Todo pessoal Concreto Que anuncia A mensagem Do amor Todos eles São carregados Pelo poder Do Espírito Santo E não Encontra Tanto O pecado Todo mundo tem Mas somos Agraciados Pelo Espírito Este Espírito Toca De coração Para coração A mensagem Vai E de repente O povo Na comunidade Fica tocado Entusiasmado Porque o Espírito Age Por pessoas Concretas Na primeira Leitura Do Ex Escutamos Isso Vós Sois Uma nação Santa Sacerdócio Regio Sim Foi a revelação De Deus A Moisés No Monte Sinaí Depois São Pedro Retoma Isso Na primeira Carta Não adianta Olhar muito O pecado Dos membros Da comunidade Este pai Não sabe Nada Não Minha mãe É barata Da igreja São comentários Que não ajudam Porque este povo De boa vontade São carregados Pelo Espírito Mensageiros Jesus Confia Em nós Para espalhar A boa nova Nós Devemos Ter consciência Que somos Discípulos De Jesus E que Nossa vocação De ministro Diácono Sacerdote Ministro De Eucaristia Ministro Da palavra Estes Ministérios Vêm Diretamente Da intimidade De Jesus Com o pai E não Porque qualquer um Se apossou Da intimidade Com Jesus Com o pai Somos escolhidos De Deus Para anunciar Podemos Estar consciente Da nossa missão Que recebemos Do próprio Jesus Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob pontos Pilatos Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde há De vir jogar Os vivos E os mortos Crio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Senhor Protegei o Papa Francisco O nosso Arcebispo Dom Jacinto Os padres E de forma especial Nós colocamos O Padre Anderson Fábio E os diáconos Da nossa Arquidiocese Nós vos pedimos Senhor Ouvi-nos Que a força Do vosso Espírito Renove No mais íntimo De cada batizado E batizada De vossa Igreja O dom E o compromisso De serem Comunidades Vivas E missionárias Nós vos pedimos Senhor Ouvi-nos Fortalecei A todos Os missionários E missionárias Que estão Nas periferias E fronteiras Existenciais Deste mundo Anunciando O vosso reino Nós vos pedimos Senhor Ouvi-nos Rezemos Também Por tantas pessoas Que passam Por situações Difíceis Nesse tempo De pandemia Que nos pedimos Os que perderam A fonte do pão De cada dia Que o Senhor Providencie Com a sua misericórdia Um novo emprego Que possa Que possa Cessar A pandemia Neste mundo Tão sofrido Nós vos pedimos Senhor Senhor Ouvi-nos Tudo isto Pedimos Por Jesus Cristo Que nos chamou Ao seu serviço E que vive Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Com o envio Te apresentamos Nesse altar Como um sinal Que tu recolhes Nossa oferta Tudo o que somos Deixamos aqui A grande felicidade O mal e o rio Em corpo e sangue Vão se transformar Não há limites Para o amor Vem transformar Também minha vida Ó Senhor É teu É teu Esse milagre De amor É um milagre Em que se dá O pau e o vinho Em corpo e sangue Vão se transformar Ó Senhor Não há limites Para o amor Vem transformar Também minha vida Ó Senhor É teu Esse milagre De amor Ó Senhor Ó Deus O Deus Que pelo pão e vinho Alimentais A vida dos seres humanos E os renovais E os renovais Pelo sacramento Fazer que jamais falte Este sustento Ao nosso corpo E nossa alma Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade Justo e necessário E nosso dever E salvação Dá-vos graça Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E Todo-Poderoso Em vosso amor de Pai Criaste-se o homem E a mulher E dando-lhes Origem E destino Divinos E quando pecaram Quebrando a aliança Vossa justiça Os puniu Mas Vossa misericórdia Os resgatou Por Cristo Vosso Filho Senhor nosso E enquanto esperamos A glória eterna Proclamamos O vosso louvor Cantando A uma só voz Santo 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 É o Senhor Deus Universo O céu e a terra Proclamam Proclamam A vossa glória O vosso amor Osana 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 Nas alturas O vosso amor Osana Nas alturas O vosso amor Bendito o que vem, em nome do Senhor, bendito o que vem, em nome do Senhor, osana. Osana, osana nas alturas, osana, osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, deramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, o Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por que nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos serviam. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresce na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Jacinto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhe-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos praticar a vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus, Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, que para nós é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. E protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o nosso Senhor Jesus, que nos chamou para seu serviço e nos acompanha a partir do Espírito Santo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. O Cordeiro de Deus Andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, e eu pulei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos, também nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, com Deus, queremos ser assim. Teu Pai da vida nos revelou e no nosso fim. Vejam, fiz de novo a leitura, nas raízes da vida. Luzes, acende com brandura, para ouvir a perdida. Por onde fomos, também nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, com Deus, queremos ser assim. Que o Pai da vida nos revelou e no nosso fim. Amém. 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 doação de cestas básicas. Nós estamos fazendo entrega de cestas básicas para algumas famílias que estão em situações críticas. E nós precisamos da sua colaboração. Então, nos ajude também. E agradecemos de coração ao Frei Miguel, que hoje veio presidir a missa para nós. Rezamos hoje nessa intenção do Padre Anderson, que está se recuperando. Não esteve bem essa semana, mas Deus já tem tocado, Ele já tem melhorado muito. Já nos mandou mensagem pelo WhatsApp, manifestando que não está tendo nenhum sintoma de gripe, nem de febre. Tudo para a glória de Deus. Reze por Ele também, você em casa. Frei Miguel, muito obrigado. Dá-nos a benção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. E de que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 E uma canção de amor A ternura de um olhar Quantos sonhos e esperança em ter Simplesmente um coração